Franz, eu sempre quis saber o que tem na argamassa de porceladato, na argamassa de sorvete, na de pastilha. Qual é o componente químico que tem nessa argamassa? Além do acimento, além do mineral, que alguns usam areia, né, ou polomita, que é outro mineral mais fininho, o que vai de componente químico nessa argamassa? Pessoal, o que vai na argamassa é um polímero à base de VAE, ou acetato de vinila etileno. O que é o acetato de vinila etileno? Ele é uma resina sintética em pó que melhora a aderência das argamassas, ou seja, a argamassa cola, vamos falar um pouquinho, sei lá, ela cola mesmo, ela melhora a aderência, ela melhora a flexibilidade e piso externo, principalmente, precisa de uma argamassa muito flexível, porque a oscilação de temperaturas é muito grande, principalmente em regiões quentes, salvador é uma região quente. Piso externo, beira de piscina, se a argamassa não for, ou irmão, solta, dentro de uma argamassa, toma. E a hidrofobicidade, ou repelência à água. Então, esses são os atributos que o acetato de vinila etileno incorpora na argamassa que você vai usar no personagem. Aqui, pessoal, olha como uma argamassa sem polímero se comporta. Sob pressão, ela se solta tanto da base como da peça. Aqui, uma argamassa com viareta. Ela se comporta assim, ela adere tanto na base como na peça. Sob pressão, lembra que a gente falou sobre o piso externo? Oscilação de temperatura? Movimentação, dilatação. Vocês viram que, quando ele flexionou a peça, a argamassa sem polímero, ela se soltou tanto das peças como da base. Ela estava assentada. Então, ela estava a maior terência, a maior flexibilidade. Ou seja, por ela ser flexível, ela se comporta infinitamente melhor sob temperamento de pressão. Dilatação, movimentação. Então, em quais argamassas? Na C2, na quantidade que cada indústria especifica, na C3. Em todas as argamassas especiais. O que são argamassas especiais? Argamassas para pastilha, de sobreposição. São argamassas especiais. Todas essas argamassas têm o mesmo componente. V-A-I. Gravei isso aí. V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I-V-A-I Obrigado.